Olá, amigos do canal, sejam bem-vindos quem está aqui pela primeira vez. Te convido a se inscrever no nosso canal e também clicar naquela opção do sininho para você ser notificado de todas as novidades, todas as vezes que tiver um novo vídeo, um novo conteúdo no ar, você vai receber um aviso de que há esse material novo, tá legal? Se tiver qualquer dúvida, uma pergunta que você quer fazer, se não tem para quem desenvolver essa sua pergunta, tem uma resposta, pode deixar na seção de comentários que nós rapidamente iremos te esclarecer. E importante, resolvendo isso que nesse momento está te tornando uma pessoa amarga, angustiada e também ansiosa. Faça uma consulta conosco, saia desse momento seu que você está sentindo mal, triste, desconsolado, sem amigos, assim, uma solidão, você não quer nem comer, nem sair, faz a consulta. O número está passando aqui embaixo, 5532-991848102. É o nosso WhatsApp. Nessa consulta, que pode ser parcelada em até 12 vezes no cartão de crédito pelo PigPay, se você estiver fora do Brasil, tem o WesterUni, o PayPal, tem sistemas diferentes para transferência, essa consulta é vital para tirar você dessa situação. Você vai ter orientações espirituais, vai ter apoio, esclarecimento e detalhes, tendo assim rumos importantes para você definir o que fazer para resolver a situação. Se for uma questão sentimental, que seja trazer a pessoa amada, afastar essa energia ruim ou uma demanda que está querendo destruir seu casamento, seu relacionamento, uma rival que está se aproximando de uma maneira muito objetiva e causando a ti tristeza e risco da sua família ter uma ruptura, se afastarem. Vamos fazer isso. Que seja um adoçamento, que seja amansar, uma puxada para a pessoa ficar mais presente, né? Mais obediente, mais carinhosa e participante. Ou mesmo esquentar daquela maneira que muito você quer e muito se deseja. Não é seu danadinho ou sua danadinha. Fazer a coisa ficar mais pegando fogo, um incêndio total nos momentos bacanas da sua vida. Um axé de prosperidade ou, assim, uma preparação de energia para você abrir seu negócio e conseguir tirar pessoas que querem atrapalhar o seu empreendimento. Entre em contato. O número é esse e nós vamos ter todo o carinho para poder tirar você dessa coisa ruim. Sua vida é muito mais do que essa tristeza. Você merece e você vai ser feliz. Pois bem, o ritual de hoje, atendendo a muitos pedidos que nós recebemos, uma forma bacana, você, mulher, se tornar mais atraente, mais poderosa, tendo os seus seios mais lindos e, obviamente, crescendo um pouco, né? Ficando generosamente lindos e atraentes. Com uma energia e um magnetismo para seduzir, atrair e te fazer feliz. Mas, afinal de contas, vai levantar a tua estima. Vai fazer você sentir muito bem e muito realizada. Na energia da pombagira Maria Padilha do Cabaré. Se nesse ritual você vai precisar de 600 ml de água, vou explicar, uma vela vermelha, Funcho. É uma eva, ela não é a eva doce, preste bem atenção, é Funcho o nome dessa. Você encontra nessas lojas, assim, de mercadinhos. Sua cidade deve ter ou mesmo pela internet você pode fazer encomenda. O Funcho tem essa condição nessa ritualização de ajudar muito. E, indiretamente, cresce também lá atrás, tá? Então, teve um ritual aqui para as popozudas, né? Agora tem mais esse, que ajuda realmente a deixar seio, generoso e também o bumbum mais bonito e também crescendo, tá? Dando uma crescida. Vai crescer sim. Tenha fé. Faça com fé e com muita vontade. Aqui tem exatamente 100 gramas de Funcho. Como é que você vai fazer isso? Você vai pegar 600 ml de água e, lembrando um detalhe, esse ritual é para ser feito na lua cheia, tá bom? No início, o primeiro ponto de ativação é na lua cheia. Aí você pergunta, pode ir na lua minguante? Não. Pode ir na lua crescente? Somente nos dois últimos dias próximos da lua cheia, na sua magnitude máxima, entendeu? Então você fecha todo um ciclo. Você faz ativação, depois, obviamente, você pode continuar fazendo. Mas o ponto de ativação, que é quando você vai acender essa vela, tem que ser naqueles estantes mágicos da lua cheia. O que você vai fazer? Tá o Funcho aqui, ó. Tá 100 gramas que eu coloquei aqui. Tô usando um prato branco, mas você pode colocar o Funcho do um lado e um pirizinho simples do outro. Vou fixar essa vela aqui. Pronto. Fixei. Acendi a vela. Você vai dizer o seguinte, ó a poderosa pombagira Maria Padilha do Cabaré. Dê energias e consagre o chá que eu vou fazer para o meu objetivo. Aí você vai falar que os seus seios fiquem mais atraentes, generosos. E cresçam também, né? Não é mesmo? Se você quer também com bumbum, também peça. Mas o objetivo é o seio, só que o pacote é completo. É um combo. É um ritual muito bom. Então, feito isso, quando a vela começar nesse intervalo aqui, você vai pegar apenas umas duas colherzinhas aqui, ou uma colherzinha, que vai equivaler a uma quantidade mais ou menos de 10 gramas de Funcho. Peguei uma quantidadezinha pequena aqui. Você vai colocar para a água ferver. Quando a água ferver, deixe apenas 30 segundos fervendo, desligue, coloque numa outra vasilha, porque são 600 ml, coloque numa outra vasilha para você tomar o chá. Você vai tomar três vezes ao dia. Tudo bem? São três vezes ao dia que você vai tomar. Peguei uma quantidade aqui, 600 ml de água, uma colherzinha e meia aqui para dar uma quantidade de 10 gramas, colocou para ferver. Quando atingiu aquele pico de ferver, 30 segundos. Desligue, coloque isso numa outra vasilha, uma garrafinha, melhor maneira que você tiver. Espere esfriar, porque você não vai tomar essa parada quente, né, ferver? Por favor, né? E você vai tomar três vezes ao dia. Aí é a primeira pergunta óbvia. Fez isso aqui, você não é obrigatório ter que tomar enquanto a vela está acesa. Não, a vela foi o ponto de ativação feito na lua cheia para essa quantidade aqui das 100 gramas que foi adquirida por você ser consagrado e preparado com toda a energia necessária. Tá bom? Então você já fez aqui. Significa que quando você tomar essa quantidade dos 600 ml nas três vezes ao dia, no primeiro dia, no segundo dia acabar, você pode fazer novamente. Gente, não precisa de acender a vela. Obviamente, rompemos a lua cheia, já estamos entrando na... A lua enche, depois ela mingua. Por isso, não é minguante. Aí ela vai começar a minguar. Mas você já tem a consagração. Então você pode fazer o chá e tomar normalmente, tá bom? Sempre 600 ml de água, uma colherzinha pequenininha dessa aqui que vai dar uns 10 gramas do que tem aqui dentro, coloca lá e essa é a ritualização. Ferveu, 30 segundos, tira, espera esfriar. Para você não queimar a sua boquinha, por favor, depois não me falar que tomei ele fervendo. Pai André, queimei minha boca. Não é isso não. Você é inteligente. Pensa. Espera ele ficar mais mono, um pouquinho. Aí você toma. Aí você vai falar, eu quero tomar gelado. Sim, você pode tomar gelado. Só que você não vai colocar ele para gelar, não. Você vai primeiro ferver e depois deixa esfriar, tá bom? Tá certinho? Entendido. Você é uma garota inteligente, você vai saber fazer direitinho. Os meninos que estão assistindo o vídeo podem muito bem ajudar as suas distintas amigas, companheira, namorada, esposa, a fazer. Perfeito, bacana. É um combo. O objetivo é os seios atraentes, bonitos, generosos e crescendo. Mas também vai crescer o bumbum, tá bom? Então não há nenhum tipo de contrariedade. E por favor, é o funcho. Não é erva doce que na família lá das ervas, aquela coisa erva doce é parecida, mas não é erva doce, não é funcho, tá bom? O funcho pode ser tomado tranquilamente, tá? E aí a pergunta, como é? Vai ser feito e depois eu tenho que fazer de tempo em tempo? Sim, você vai fazer de tempo em tempo conforme você está se sentindo realizada ou realizado, ou seja lá qual foi a sua pretensão, tá? E tá feliz. O importante é levantar o teu estímulo e fazer você feliz. Atração, energia e poder. Bombagira Maria Padilha do Cabaré vai te ajudar, tá? Tá feliz com o ritual? Gostou? Tá feliz? Então isso é muito bom. Meu nome é Pai André Silva, esse é mais um ritual aqui no nosso canal. Se você quer um trabalho poderoso, amarrar ele ou ela, colocar aí debaixo do seu pé, obediente, na coleira, completamente pianinho e subserviente a seu comando. Entra em contato pra fazermos um trabalho pra isso. Darmos uma puxada, um arrasto, ou fazer essa pessoa ficar quietinha e obediente e direitinha. Tem alguém querendo te quebrar, derrubar, acabar com você? Você tá chorando? Dá uma vergonha na cara? Entra em contato com o número que tá passando aqui, 5532991848102. Você vai parar de chorar. Vai ser tua mãe que vai chorar por você, não. Vai ser a mãe de quem quer te destruir, tá? A gente resolve isso, compra isso aí pra você, a gente resolve a parada, tá? Quer fazer a coisa bonita e bacana, trazer a pessoa amada e resolver? Vou te ajudar à vontade. Querem te destruir? A gente vai lá e quebra a pessoa antes. Para com isso. Vamos resolver isso. Espiritualidade tem todas as possibilidades pra te ajudar. Afinal de contas, você não tem que ser o trouxa da vez de ficar sendo um filme de comédia pra todo mundo rir da tua cara. Teus inimigos estão aí comendo pipoca sentado olhando você caindo. Para com isso. Dá não, né? Chega. Tira essas lágrimas. Vai lá, toma um banho pra sair essas lágrimas, melhorar teu aspecto. E acima de tudo, olha pro espelho e fala. Eu tenho vergonha na cara e eu vou mudar a minha vida. Bom, meu nome é pai André Silva. Axé para todos. Tira essa lágrimas.